Agora na tela, Campeonato Brasileiro Sub-20, ontem o Goiás conquistou o seu primeiro ponto. Depois de tomar de 6x0 para o Flamengo, o time acabou empatando com o Corinthians. O Corinthians saiu na frente com esse gol do Thiago. E depois o Corinthians fez o segundo gol com o Fabrício Oia. Aí o Goiás reagiu e conseguiu fazer o primeiro gol com o Rodney. 2x1. E o Vinícius Lopes fez o gol de empate. O Goiás tem 1 ponto. O Coritiba é o líder do grupo com 6. O Flamengo e o Grêmio têm 3 pontos. Goiás e Corinthians 1 ponto. O próximo jogo do Goiás será contra o Grêmio em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, na quarta-feira, dia 26, às 3 da tarde. Para alcançar uma das duas vagas, o Goiás vai ter que vencer os dois últimos jogos que tem. Contra o Grêmio e depois contra o Coritiba, o líder da chave, na última rodada.